Márcia, tudo bom? Luciano aqui. Seguinte, antes do vídeo de hoje eu tenho uma novidade incrível pra vocês. A Ubisoft Brasil vai lançar dia 27 agora a Far Cry 5 e eles querem saber se eu e o Mark Zero estamos prontos pra jogar esse jogo maravilhoso. E pra ver se eu e o Marcos conseguimos dar conta de toda a loucura no Far Cry 5, a gente vai fazer uma live no dia 27 agora, às 16 horas, beleza? Uma live de Far Cry 5 com vários desafios malucos que a Ubisoft preparou pra gente. Então já vai se preparando, dando uma olhada no trailer e na pré-venda do jogo, os links estão aí na descrição, confere lá, pessoal. E fiquem agora com o vídeo. Beijão, confere aí. Como tu faz deb, não? Eu quero! Tá muito engraçado, muito engraçado, muito engraçado. É mais configurações, vixi. Essa barriguinha, ó. Gostoso, ai que amizade gostosa. Ai, que batidinha. Agora sim. Aê, oi. Oi, pessoal. Cuidado aí, hein. Cuidado aí que... Dá-me bem, né? Cuidado aí. Calma pra vocês, ó. Palma, palma pra vocês. Já sei nada, tá caindo. Eita, p... Não! É... Bomberman. Oi, senhor Bananão, vem aqui. Ei, gente, dá pra virar o canhão, tá? Levanta. Como assim, dá pra virar o canhão? Eu não lembro. Calma, ai, desvarei. Mãe... Não! Tomou na bunda, velho. Nada ele pega. Nada ele pega. Nada ele pega. É Matrix. Ah, o Max não vale, hein, Max. Ah, eu tô vivo ainda. Que? Ah, eu tô vivo ainda. Eu fui o único que morri. Calma, eu tô vivo ainda. Palma pra vocês, ó. Vem aqui, deixa eu bater na tua barriguinha. Vem. Vem aqui, vem aqui. Comeu bastante, né, filhão? Comeu bastante. Olha, eu acho que todo mundo... Vai, vai. Bate na minha barriguinha. Vai, vai. Ai, que gostosa. Ai, que gostosa. Ai, que gostosa. Meu Deus do céu. Que foi essa? Ah, o meu abdômen, né? Ah, eu tô tendo seu palco, você morrendo. Ai, que gostoso. Meu Deus. Tá bom. Passagem. Não, não, não. Não ri, não ri. Ai, cara, ele tá me dando. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, que eu vou deitar aqui. Ah, não! Esse tubar é um roginho. Como que faz isso? Cara, ele dormiu mesmo. Como que faz isso? Ele dormiu, eu faz isso. Levanta, acorda. Acordei, acordei, porra. Corre. Acordei. Acorda pra cuspir. Tô no indécio. Ih, morte súbito. Ele tá muito tempo. Matou. Como que... Deixa eu virar isso aqui. Deixa eu virar isso aqui. Comecei a fazer... Aí, eu virei. Que? Deixa eu virar. Fica aí. Eu não sei como vira. Opa, eu acho que se virar isso, não sabe. Au! Boa! Max, zero vitórias. Gente, esse pudim vai derreter. Quer um tapinha? Ô, carotão. Vocês vão ficar nesse de novo, eu acredito. Que pariguinha. Vai, vai, vai. Ai, ai. Não dá pra dizer nada, os caras tão girando. Vai morrer, vai. Ai. Ô, tomou. Tomou. Ô, ô, ô. Puta. Toma, porra. Puta. Ah, quem é o anfitrião de bosta aí? Eu queria você já. Max, zero mesmo. Desculpa. Ô, ô. Ah, é pra correr? Tem que subir a escada. Suba as escadas, pessoal. Eu não sei o que tem que fazer aqui. Tem promessa, é isso que tem que fazer. Morre. Rave. Rave. Tô muito seguro. Meu Deus. Ô, ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Desce, 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 desce. Não, não, não. 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 Tomei. Ai. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Meu Deus. Ah. Você é o doce, é o doce. Ah. Não, 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 não. Eu tô morrendo. Eu tô vivo. Não. 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 Que hora é seu? Que hora é seu? É hora de matar o meu. É hora de pular. É hora de pular. Vai. Todo mundo fica parado. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Espera o negócio parar. Sai, porra. Tá chegando, Capitina. Tá chegando, Capitina. Chegando. Eu sou o primeiro, hein. Ai, meu Deus. Se você errar, meu Deus. Se você errar. Se você errar. Se você errar. Se você errar. Ah, perro. Quase. Perro. Uau. Incrível. Eita. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Caralho. Ficamos tudo velho. Por essa, por essa eu não esperava. Isso. Se eu apertar esse botão. Ai. Meu Deus. Que que é isso? Nossa. Não sei, mas não parece muito. Ah. O que que aconteceu? Eu não sei o que foi isso. Eu tô bem. Tô morrendo. Não, eu cai de novo. Que nicho. Caraca. Tá lotado. Caralho. Ah. 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 Não tá fazendo. Eu desmaiei. Por que eu desmaiei? Eu quem que... Acabou tirou que é por último. Ah. Ah. Empate. Menos o Fox que não ganhou um ponto. Acabou? Acabou. Ah. E aí? Para, 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 para o vídeo agora que eu tenho mais uma novidade. Eu já falei da live de Far Cry 5, bem louco, né? Mas tem mais uma novidade aqui que é o segundo canal está de volta. Se inscreve lá. Porque quando aquele canal chegar a 100 mil inscritos, eu vou pedir a placa do YouTube e vou mandar ela pro Neymar, velho. Oh, futebol! Futebol! Eu e o Marcos. É o time da... Vai, vai, vamos fazer. Vai. Pega a bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola. Pega a bola, pega a bola. Chutei. Chutei. Nossa, a bola tá muito louca. O que é isso? O nosso gol é lá, do outro lado lá. Tá, então não pode deixar. Algum de vocês é na esquerda. Não, aqui, 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 ó. Vou defender, vou defender. Vou defender. Defendi. Não, não. Eu desmaiei. Eu não. Eu cheguei na cara do gol do desmaiei. Ei, tirei, defendi. Tirei, baixei. Boa, boa, Marcos. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu pulei. Não fez não. Calma aí, calma aí. Uh, chutei. Não, não, ele defendeu. Boa, Marcos. Nada, desmaio. Eu desmaio, eu desmaio. Boa. Eu vou defender tudo aqui. Jutei. Boa. Vale com a mão, nosso amigo. Vale com a mão. Sabe, bicho, isso. Ah, filha, dá. Foi falta não. Aqui não entra nada, aqui não entra nada. Vai, vai, gatilha. Como que eu chuto? Vai, gatilha. Coleiro, meu Deus santo. Tô defendendo aqui, ó. Tô defendendo aqui. Não. Vai, boa. Vamos para o ataque, ó. Go, go, go. Go, go, go. Boa, Marcos. Eu tô fora, eu tô fora. Eu vou embora. Max, 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 Max saiu foando. Tô sozinho, né? Eu tô saindo bem foando. Max vai comemorar em outro planeta. É, eu sozinho com os dois, é, daí é de saque, né? Eu sou goleiro, pode jogar com a mão. Sai, saiu no soco, não escantei. Vai, vai, vai. Uh, uh, uh. Que mentira. Ah, ah, vai se limpar, vai, Caputino. Ah, que colasso, velho. Opa, olé. Olha lá, meia lua. Vai, Caputino. Uh, errei. Sai daqui. Oh, juiz, dá falta aí, porra. Não, não. É, agora. 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 Tava na hora de a gente jogar esse mapa, né? Tava na hora mesmo. Vou deitar aqui, ó. Dormir. Só que nasce torto, nunca cem direito. Nossa, cara esperto. Não, cara esperto. Agora ferrou. Começou a ficar rápido. Oh, 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 oh. Ah, virou o joguinho mesmo. Ah, que ele tá aí. E aí, Fox, e aí, Fox. Caralho, que tá dançando. Vai, Faustão. Uh, Faustão. Uh, meu Deus. Aquele vídeo é a criança batendo com tudo. Vai. Uh, vai. Vai lá. Tem um soleno. Uh, meu Deus do céu. É, é bom, é, é bom, é, e se tu tiver desmaiado, tu vai ser bom? Eu faço deb na cara do perigo. Parabéns, bichinhos, seu desgraçado, eu vou ser queimado na lava. Não, eu esparrei. Não. Segredo da vitória. Segredo da vitória aqui, ó. Nossa, eu bora. Que horror. Opa, pessoal, acordei aqui. Ele tava vivo. O que houve, pessoal? Tudo bem? Esse aqui eu não gostei, viu? Eu não gosto de você também, mas eu tô aqui jogando contigo, né, rapaz? Mas pra você, ó. Eu me matei, eu me matei, ó. Calma aí. Onde o VX está, não tem possibilidade de acertar, né? Ei, seu chico. Sai daí. Não vale ficar aí. Não vale, não vale. Trapaceiro. Trapaceiro. Não. Trapaceiro. Não. Trapaceiro. Trapaceiro. Eu tô batendo muito nele, velho. Eu também tô batendo muito com você. Trapaceiro. Opa, caralho. Frão, limpa! Não! Eu tô sem cor. Não! Não! Ah, entendi a vida. A vida tá na cor da bala. Eu não entendi a vida, não. Vinte anos de idade. Ah, tá na cor da... Tá na cor da... Ó, o VX está pelo branco. Au. É. Aê, caralho! Aê, cassinão! Mas era isso pro vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixe que ele gostei. Inscreva-se caso você esteja inscrito. Muito obrigado ao Spark por me seguir no Twitter. E a Simone por me seguir no Instagram. Valeu, gente. Os links das minhas redes sociais estão aí na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão. E eu vejo vocês no próximo vídeo.